E aí, é nóis, a máquina tá penteada, o celular meu tá louco, o galego. Galera, nós estamos aqui, vamos lá no TPM, estamos descendo ali na raquejada, meu amigo Geovane, Maranhão, Pacaiara. Isso é sudo, a mão tá aqui, brilhando não a lei, viu? E aí, vamos lá no TPM, vamos lá no TPM, vamos lá no TPM.